Se você está pensando em mudar de aparelho, seja ele iPhone ou Android, e está pensando em fazer o backup dos seus dados, saiba que fazer a transferência de dados do WhatsApp é realmente bem complicada. Às vezes você faz um backup manual e aí quando você importa ele acaba perdendo arquivos, não fica da mesma forma, como também fazer a transferência dos dados do WhatsApp pode acabar não funcionando perfeitamente. E mesmo quando você coloca o número e ele tenta puxar os dados anteriores, às vezes acontece até mesmo das pessoas perderem as mensagens anteriores do WhatsApp. É realmente bem complicado, mas eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta que eu encontrei, que é realmente excelente, ela vai te ajudar a fazer isso com muito mais facilidade, com muito mais agilidade, e você vai ter um resultado realmente bem melhor, para você poder ficar tranquilo na hora que você trocar de dispositivo. Essa ferramenta pessoal se chama iToolab What's Go, que é uma ferramenta que é justamente para se lidar com isso, para fazer essa transferência de arquivos e de dados do WhatsApp de maneira suave e praticamente imperceptível. Seus dados praticamente vão passar de um aparelho para o outro, como se fosse uma clonagem, então é perfeito, você vai ter o seu WhatsApp num celular e no outro com as mensagens todas funcionando corretamente e sem perder nenhum arquivo. E outra vantagem é que você pode fazer o backup de dados muito grandes do WhatsApp e você pode estar transferindo de Android para Android, iPhone para iPhone ou até mesmo Android para iPhone e vice-versa. Então, independentemente se você está trocando até mesmo de sistema, você pode estar fazendo a transferência e o backup desses dados usando esta ferramenta. Então, vamos lá para o vídeo depois da intro. Então, indo aqui para o computador, já estou aqui no site da iToolab e você tem aqui todas essas informações que você pode estar analisando antes de fazer o download, mas é o que eu expliquei para vocês, a ferramenta funciona muito bem. Você pode verificar a precificação, como também você pode fazer um download gratuito e usar algumas funções. Aqui ele mostra algumas explicações e detalhes bem interessantes. A velocidade que demora para fazer a transferência, então no caso da Samsung cerca de 3 MB, no iOS cerca de 6 MB e aqui praticamente o dobro ou até mesmo o triplo, chegando até 10 a 11 MB de transferência. Aqui está em KB, mas é bem mais rápido. E aqui do lado, pessoal, tem esse gráfico mostrando a taxa de sucesso entre a transferência de dados dos arquivos. Então, às vezes pode ter perda de dados em qualquer um dos sistemas, mas no caso do iToolab ele promete entregar uma eficiência de quase 100%. Então, significa que você não vai estar tendo perda de arquivos igual seria o caso da Samsung ou até mesmo do iOS, onde às vezes algumas coisas não são transferidas da forma correta. Aqui para baixo, pessoal, existe também a explicação que eu falei para vocês anteriormente. Você pode fazer literalmente de qualquer dispositivo, mesmo que haja troca de sistema. Por isso que é muito interessante e muito fácil de você fazer essa transferência. Outro detalhe é que essa ferramenta promete transferir diversos tipos de dados que você pode até mesmo estar selecionando. Então, você pode transferir mensagens, imagens, áudios, status e tudo quanto é tipo de arquivos que o WhatsApp armazena aí no seu smartphone. E outra coisa legal para a galera que é usuário do WhatsApp GB, que é aquele WhatsApp modificado, também funciona com essa ferramenta aqui. Então, se você fica com medo de usar aquele WhatsApp modificado e transferir de um outro dispositivo, bom, aqui você não vai precisar se preocupar. Além disso, tem mais explicações que vale a pena você estar dando uma olhada no site, porém eu vou mostrar para vocês agora o download. Então, você pode clicar aqui para fazer o download, certo? Ele vai baixar aqui o arquivo. Após fazer a instalação do programa, ele vai ter essa telinha aqui que é bem simples e intuitiva, que eu garanto que vai ser muito fácil. Então, primeiramente, você tem que selecionar de qual WhatsApp você deseja fazer a transferência. Então, se for o tradicional, você pode selecionar aqui e clicar em Start. Aqui, inclusive, dá algumas outras opções, como a possibilidade de você fazer um backup do seu WhatsApp. Primeiro, você restaurar aí dados anteriores do WhatsApp, um backup anterior do WhatsApp. Você pode também estar restaurando dados aí, ou estar transferindo eles para um novo dispositivo, através de um backup do Google Drive. Então, outro ponto muito legal é que, mesmo que você não tenha os dois dispositivos disponíveis com você, você pode simplesmente fazer o backup, deixar armazenado no seu Google Drive e estar trazendo o backup dele para poder estar instalando no novo dispositivo, cara. Então, é bem legal. Você nem precisa ter os dois celulares. Mas, se você já tiver os dois, você pode clicar em Start aqui e conectar. Então, aqui você seleciona o primeiro dispositivo, você vai conectar ele no seu computador e também o segundo dispositivo. Depois que você tiver conectado os dois dispositivos, ele vai aparecer essa telinha aqui mostrando o dispositivo que conectou e o destino também conectado, né? Ele vai dar até um aviso aqui conectado com sucesso. Então, aqui já vai aparecer os dois dispositivos e ele vai reconhecer. Dependendo do dispositivo, pode ser que ele peça para ativar a opção de Debugging USB, que nada mais é do que uma opção que permite com que o computador, por meio da USB, consiga estar conectando com o seu celular e fazendo a manipulação dos dados, transferindo arquivos, editando pastas. Então, por isso que é importante você deixar ativado. E ele até dá um guia aqui para você selecionar a marca e o aparelho para sim estar fazendo esse procedimento, caso você não saiba. No caso de um Xiaomi, por exemplo, ele dá todas as etapas desde o começo do procedimento até você terminar de ativar tudo o que você precisa para poder fazer essa transferência funcionar perfeitamente. Depois que você fizer o procedimento anterior, você vai chegar nessa tela onde ele permite com que você escolha quais tipos de arquivos você quer transferir, inclusive o que é essencial, que seriam as mensagens. E o resto você pode escolher quais que você deseja transferir. Por fim, é só você clicar em Continue e ele vai iniciar a transferência e depois é só você aguardar. Se caso você não tiver os dois dispositivos para estar fazendo essa transferência, você pode utilizar algumas dessas três opções aqui que com certeza alguma delas vai te ajudar. Como por exemplo, WhatsApp Backup. Você pode clicar aqui e já conectar o celular no seu computador. Se der tudo certo a conexão, ele vai aparecer aqui já na listinha, tá? E você pode clicar aqui em Backup e está fazendo o procedimento. Ele vai mostrar aqui, vai pedir para você fazer a autorização. Qualquer coisa eu vou colocar uma print aí na tela para vocês estarem dando uma olhada. Certo? Já até apareceu aqui no meu celular. E você pode estar fazendo isso. Porém, tem outra opção. Também, caso você tenha um backup, você pode trazer o backup até mesmo para o seu computador. E se ainda assim não for o suficiente, você pode fazer o backup do seu WhatsApp no Google Drive e está fazendo o login na sua conta para poder estar restaurando através do Google Drive. Então existem várias opções, além da mais fácil de todas elas, que é você já utilizar os dois dispositivos aí nas suas mãos e estar conectando no seu computador. Mas antes de finalizar esse vídeo, pessoal, convido vocês a estarem conferindo aí o site da ferramenta. Inclusive, está usando o cupom de desconto que te garante aí até 40% para você poder utilizar nessa ferramenta e assim ter acesso a todas as funções, todas as vantagens que essa ferramenta oferece aí para vocês, tá bom? E antes de finalizar esse vídeo, pessoal, é importante lembrar vocês que esse é um vídeo patrocinado pelo pessoal dessa ferramenta, certo? E eu testei anteriormente, vi que funciona da melhor maneira possível, eu vi que realmente atendeu aí as promessas que eles disseram aí para mim. Então por isso que eu gostei e decidi trazer esse vídeo por questão de transparência e também para ser honesto com vocês, né, pessoal? Eu não vou gravar vídeos sobre programas, produtos e ferramentas que não são funcionais ou que não são confiáveis, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos com esse quesito, tá, pessoal? Então pode estar fazendo download, testando ela e utilizando que eu garanto que você vai gostar, certo? Mas então é esse vídeo, eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima!